Grandes frases de Napoleão Bonaparte Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Cada hora de tempo perdida na mocidade é uma possibilidade a menos nos sucessos do futuro. A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. Um líder é um vendedor de esperança. Nunca interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. A religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. A grande arte é mudar durante a batalha. Há edu-general que vai para o combate com um esquema. A capacidade pouco vale sem oportunidade. A morte é um sono sem sonhos. Saber escutar, e podeis ter a certeza de que o silêncio produz, muitas vezes, o mesmo efeito que a ciência. O homem superior é impassível por natureza, pouco se lhe dá que o elogiem ou censurem. Ele não ouve senão a voz da própria consciência. A bravura provém do sangue. A coragem provém do pensamento. O erro está nos meios, bem mais do que nos princípios. O tolo possui uma grande vantagem sobre o homem de espírito. Está sempre contente consigo mesmo. Tenho mais medo de três jornais do que de cem baionetas. É a imaginação que governa os homens. A primeira qualidade de um comandante é cabeça fria para receber uma impressão correta das coisas. Não deve deixar se confundir quer por boas quer por mais notícias. Os homens são porcos que se alimentam de ouro. Todas as religiões foram criadas pelo homem. Vamos deixar o like para fortalecer o canal, e espero que estejam gostando do conteúdo. Valeu! O ser humano não tem amigos. Somente os tem os seus sucessos. Uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. As verdadeiras conquistas, as únicas de que nunca nos arrependemos, são aquelas que fazemos contra a ignorância. Uma revolução é uma opinião apoiada por baionetas. Ser grande é ser limitado. É um dom ser capaz de reconhecer, de um só golpe de vista, as possibilidades do terreno. O amor não passa de uma asneira cometida por duas pessoas. Existem apenas duas espécies de planos de batalha, os bons e os maus. Os bons falham quase sempre, devido às circunstâncias imprevistas que fazem, muitas vezes, com que os maus sejam bem-sucedidos. O que eu procuro, antes de tudo, é a grandeza. O que é grande é sempre belo. Em tudo quanto se empreende, há que atribuir dois terços à razão e outro terço ao acaso. Se aumentardes a primeira fracção, sereis pusilânime. Aumentai a segunda, sereis temerário. O maior orador do mundo é o sucesso. A arte de governar consiste em não deixar envelhecer os homens nos seus postos. A paz é uma palavra vazia de sentido, do que precisamos é de uma paz gloriosa. Na estratégia, decisiva é a aplicação. Para se pôr fim a uma guerra, como a um amor, é preciso ver-se de perto. Num estado revolucionário, há duas classes, os suspeitos e os patriotas. Não tenhais, sobretudo, medo do povo. Ele é mais conservador do que vós. A riqueza não consiste na possessão de tesouros, mas no uso deles. A glória é fugaz, mas a obscuridade dura para sempre. Um bom esquema vale mais que um longo discurso. Vamos deixar o like para fortalecer o canal, e espero que estejam gostando do conteúdo. Valeu! Tornamos-nos no homem do uniforme que usamos. Os homens levam em consideração apenas suas necessidades, nunca suas habilidades. A habilidade é de pouca importância, sem oportunidade. A guerra é uma arte simples e essencialmente prática. A moral é, frequentemente, o passaporte da maledicência. É preciso que alguma coisa seja feita para que confessemos ter pensado em fazê-la. Aseguremo-nos bem do fato antes de nos inquietarmos com a causa. Este método é muito lento para a maioria das pessoas, que correm atrás da causa e descuram a verdade dos fatos. Nada é mais difícil e, portanto, tão precioso, do que ser capaz de decidir. Há duas forças que unem os homens, medo e interesse. Posso perdoar, mas esquecer é outra coisa. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de que firmamos as criações do nosso gênio. A base da força. Só Jesus Cristo fundou seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Mulheres têm duas grandes armas, lágrimas e maquiagem. A impaciência é um grande obstáculo para o bom êxito. Os homens são sempre contra a razão quando a razão é contra eles. A vitória pertence ao mais perseverante. A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. A melhor maneira de manter sua palavra é nunca dá-la. A Bíblia não é um livro simplesmente, é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. Vamos deixar o like para fortalecer o canal, e espero que estejam gostando do conteúdo. Valeu! Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas deste livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição, fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da sua cruz. Para governar é preciso aproveitar-se dos vícios dos homens, não de suas virtudes. O tempo é o único bem totalmente recuperável. Recupera-se uma posição, um exército e até um país, mas o tempo perdido, jamais. Quem sabe adular também é capaz de caluniar. Gênio é quem sabe aplicar a arte da oportunidade. A multidão procura o líder não por sua causa, mas por sua influência, e o líder vai recebê-los por vaidade ou necessidade. Circunstâncias O que são as circunstâncias? Eu sou as circunstâncias. Nada muda mais que o passado. Dentre os homens que se batem contra a opressão, quantos não gostariam de também poder oprimir? A glória sempre justifica a vitória, qualquer que seja o modo utilizado para conquistá-la. História é um monte de mentiras juntas. A vitória cabe ao que mais persevera. Só há duas forças neste mundo, o espírito e a espada. Mas no final o espírito supera a espada. A alma reina seja onde for, do fundo das masmorras pode levar-se até ao céu. Nunca interrompa o seu inimigo quando ele está fazendo um engano. O maior orador do mundo é o bom êxito. Circunstâncias O que são as circunstâncias? Eu sou as circunstâncias. Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas deste livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição, fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da sua cruz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenha gostado. Se gostou deixa seu like e se inscreva no meu canal e divulguem. E que Deus abençoe todos vocês e amém. Citações pra vida